E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de PC Builder Simulator E bem galerinha, vamos lá né Tava lendo os comentários de vocês, muita gente dando muita dica Inclusive tem uma dica na verdade que eu já tinha pensado em fazer Que eu já tinha lido em alguns outros comentários de outros vídeos Mas eu não cheguei a comentar, que é basicamente o seguinte, tá Deixa eu dar uma olhada nesse PC aqui pra ver se dá pra fazer isso, ó Esse cara aqui tá falando que é pra dar um pincade no PC na CPU É, esse aqui não vai dar pra fazer isso Por exemplo, se eu pego um computador que o cara tá pedindo pra trocar o HD E não tá especificando qual é o tamanho do HD que ele quer Você pode colocar qualquer HD que dá certo, tá Você pode colocar um HD de 120GB, tá de boa Se o cara pediu pra trocar a memória, independente da memória que você coloque Cabendo ali, tá de boa, tá Então, você pode fazer essas paradas, essas sacanagenzinhas aí, né Pra ganhar muito dinheiro, tá Eu até o momento não fiz isso no jogo Mas se eu tivesse feito, com certeza eu já estaria nadando na grana Muito, muito, muito de boa E pra falar a verdade, eu já tô quase fazendo isso O que eu tô fazendo aqui, qual é a minha estratégia aqui Dica pra vocês, inclusive, aí, né Que jogam o joguinho Basicamente, eu tô quase comprando um monte de peça barata, tá Tipo, memória das mais baratas HDs dos mais baratos Ponte dos mais baratos Basicamente, eu tô quase pegando um monte desses, né Tipo, uns 10 de cada Deixando no estoque, pra toda vez que alguém chegar com essa parada de Ah, troca pra mim tal coisa Eu vou colocar o pior de trocar O computador vai funcionar Vai tá, a merda vai funcionar, tá E outra coisa também Muita gente reparou que tem um computador de um escritor que tá toda hora voltando Alguns computadores que você conserta Que você bota com as memórias e tal Eles voltam, e eles voltam do mesmo jeito que você colocou Então é meio doido Que se tiver algum problema Que você mandou pro cara com problema Ele vai voltar com problema Muito doido, né Então, enfim Nas ferramentas aqui tem muita coisa ainda Que eu quero pegar Por exemplo, parafusamento rápido Cabeamento rápido Cara, tem muita, muita coisa boa aqui mesmo, tá Que a gente pode fazer Então, mano Tem esquema de performance de peça Olha aqui Peça usada com desconto Cara É muita coisa Essa peça usada com desconto em PCB Isso aqui Isso aqui tá me deixando intrigado Obrigado Mas enfim No último episódio a gente fez duas coisas A gente tem que O que que foi? Ah, não A gente já pegou os dois caras, né Diagonal se você quer consertar E esse outro aqui Dá um upgrade de RAM e tal Então, cara Quer saber de uma coisa? Eu já vou vir aqui na loja E vou fazer justamente o que eu estava falando Se eu não me engano Memória Eu até tenho bastante, tá Memória Eu peguei um cadinho aí Apesar de que eu acho que eu vou pegar mais um cado E... Enfim De resto Eu acho que eu vou pegar alguns HDs de 120GB Vou pegar 5 HDs de 120GB Apesar de que eu já tenho alguns usados Mas não tem problema A gente pega mais outros E aqui no... Nos gabinetes Não, né Na alimentação Exatamente Eu vou pegar o mais barato que tem aqui, tá Esse daqui 250 mesmo Tá ótimo, tá Que é uma carniça, tá Essa fonte aqui É a mais fraca que tem, mano Isso aqui é ruim pra caramba, tá De matar com pau mesmo É ruim, ruim E eu também vou pegar aqui mais algumas memórias, né Vou pegar umas memórias Vou pegar 2, 3, 3... Não, 4 de... De 2 GB E 2 de 4 GB, tá Pra aí Já aproveitar o embalo, né Então vamos pegar isso tudo Tem... Mano, tem pente de 16 GB aqui Obviamente eu não vou pegar Se eu não me engano Amanhã o meu processador vai chegar Outra coisa, galera Teve gente falando ali das opções aqui de entrega Eu sei, tá Eu sei das opções de entrega, tá Eu tô ligado No próximo dia vai chegar o Intel Beleza Pra mim trocar ali no computador Então vamos comprar esse aqui pro próximo dia Maravilha Vamos passar o dia maravilhoso Pimba Moleque Ahn... E chegou tudo Chegou, chegou Maravilha Todas as minhas peças de estoque aí Tá suave E... Enfim, agora sim A gente vai trocar esse processador aí Galerinha Se você não deixou seu like Já deixa o like aí, moleque Se você quer que essa série continue E eu tô vendo que esse computador aqui Ah, eu já tinha deixado ele sem a... O bagulhinho, né, mano Eu tô esquecendo aqui Que eu tinha deixado ele sem o... O esqueminha ali, né O... A lateral dele instalada Então, ok Vamos só instalar aqui então Colocar aqui a pasta térmica suave Colocar aqui o resfriamento Eu tenho... Mano, os dois são a mesma coisa, né Esse aqui tá zero Esse aqui não Ah, pô Esse aqui tá ousado Isso aí mesmo é nóis E agora vamos instalar só a lateral do computador E pronto Finalmente esse computador que tá pronto Eu só tenho que iniciar, né Iniciou Ah, tem que rodar 3D Mark Nossa Senhora Meu amor de Deus Cara Não faz isso comigo Mano do céu Então vamos lá Vamos colocar o 3D Mark Vamos instalar essa jossa aí Enquanto isso eu já vou ir pegando o próximo aqui Que com certeza é bem de boa Ah, esse aqui tem que diagnosticar Esses de diagnosticar o problema São mais legais, tá Eu realmente não iniciei Eu não reiniciei o PC Meu Deus Vamos desligar e ligar então Vai meu filho Liga Eu vou botar pra rodar já o 3D Mark Que demora pra caramba, né Vamos ver aqui Nossa, esse computador tá uma carniça Mas enfim Eu fiz o que ele pediu Tá, vamos lá Vamos tentar ligar o computador Opa O computador ligou Tá, calma Tem uma coisa aqui A CPU não foi encontrada Pisa e pisa, né parça A gente já sabe qual que é o problema A CPU não foi encontrada Nossa Senhora Mas e esse cara aqui No meu amigo Vocês tão vendo isso aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Calma aí Não, não Pelo amor de Deus, filho O cara O PC do cara tá tudo fudido aqui, velho Tudo sujo, mano Eu vou fazer uma Vou fazer uma caridade pra ele aqui, velho Ele não pediu pra limpar o computador, não Mas, cara Será que se eu limpar o computador dele Funciona, velho Mano, eu tô falando sério Eu acho que vai funcionar, velho Eu não duvido, cara Eu não duvido desse processador E funcionar, cara Se eu limpar isso aqui Cara, sujeira dá muito problema Com o computador Você não tá ligado, velho Limpe seu computador, cara Ah, ok Eu acho que esse de fato Não foi o problema Enfim Então vamos tirar aqui, então Qual é o computador dele Vamos ver aqui Vamos analisar É um Cedron Nossa, eu tenho esse processador Não tem? Acho que eu tenho esse processador, cara Ahn Eu tenho ele Ah, maravilha Que beleza Ó Supimpa, moleque Sem problema Acabou Morreu Maria Pelo amor de Deus Vamos montar isso aqui rápido Ah, o cooler tá quebrado também Você tá de zoa comigo Que o cooler tá quebrado Eu sou um cara muito de gente boa Mano, não sei como é que ele queimou o cooler dele também Realmente Queimou o processador e o cooler Ao mesmo tempo Meu amigo Como é que o resto tá funcionando Eu não sei Eu vou colocar esse dissipador meu aqui Ele é melhor Tá Mas Enfim Eu vou colocar o que eu tenho E bom que eu já desolvo Né E outra coisa aí Tá E uma coisa que eu devia ter comprado também Junto com o resto ali das paradas Que eu coloquei pra estoque Comprar um Um monte de cooler Cooler stock mesmo Cooler padrão, né Cooler bem bosta Comprar eles e já era Esse aqui agora Deixa eu ver aqui quantas que foram as pontuações 1600 Mano, acho que essa aqui foi a pontuação mais baixa Que eu já vi na vida Foi muito ruim mesmo Enfim, galera Eu vou só realizar ali a manutenção do outro ali Mas já vai, né Esse aqui tem que fazer o que? Acho que é só dar upgrade de memória, não é? Easy peasy Easy peasy Tá, na verdade Eu fui trollado Porque eu tenho que dar upgrade também Na placa de vídeo Então, bem Eu vou vir aqui pedir a placa de vídeo Tá Ele tem uma 960 Então imagino eu que Colocando uma 970 Que inclusive é bem melhor Do que a 960 Já tá de boa Vou comprar um modelo mais barato deles Que é essa aqui Ótimo E eu já vou aproveitar também Vou comprar um monte de É Um monte de dissipador stock Tá Os normalzão mesmo Aqui, ó Esse moniotermal 100 Aqui, mano Esse aqui é ruim pra cara É 10 que custa, mano Comprei um monte, velho Vou comprar Uma porrada Então, ok Vamos pedir pra entregar no próximo dia, né Porque eu preciso dar a peça ali Pra arrumar aqui Contando com urgência Além disso Os outros dois já estão prontos Então Supimposo Vou me entregar Agora as coisas estão começando Aí eu tenho que pagar o aluguel Meu Deus 500 pau, velho Aluguel 500 conto Meu senhor do espaço Ué, cadê esse PC? Eu não arrumei ele, não? Faltou alguma coisa Ah, tá Meu Deus Sério mesmo Eu deixei peça pra... Pronto Agora tá certo Então a gente pegou aqui Então O negócio aqui O restinho 205 Beleza Paguei o aluguel E ainda sobrou Uma graninha até boa Tá bom, tá bom Tá bem bom Esse aqui eu tenho que esperar ainda Esse aqui Mano Mano Eu nem vou ler esse aqui Porque é muita coisa Tá, esse cara aqui quer que eu dou um upgrade Mano Um upgrade de memória É a coisa mais simples do planeta de fazer, cara Isso aí Eu não nego nem fodendo Remover vírus Cara Paga 110 pra remover vírus, mano Só traz pra mim, velho Pelo amor de Deus Então vamos lá Vamos passar de dia A gente já comprou as peças Não comprou? Ou não? Só conferir ali, mano Tá, ok Tá certo Tá certo Então vamos lá Vamos passar de dia Que pimba na Butchax Agora passou Vamos pegar aqui Um monte de cooler Uma placa de vídeo Eu já vou arrumar a placa de vídeo Já vou levar o computador Dá pra trocar Aqui essa aqui de RAM Já coloca aí pra nós E vamos trocar essa placa De vídeo, moleque Que vamos botar o 970 nela Pra ficar top Eu nem sei quanto Que esse cara aqui tá me pagando Porque eu troquei o processador dele E a placa Não, mentira Eu coloquei mais 2 GB de memória É uma placa de vídeo fodida, né Eu não sei necessariamente Se esse cara aqui tá me pagando Bem o suficiente pra isso, tá E outra coisa Eu vi ali que eu pedi Mano, aqui Eu tô com uma placa de vídeo ali Bem louca, velho O que é aquilo ali? É, na verdade Deixa eu ver aqui Eu tô com uma placa de vídeo parada aqui Uma R9 280, ó É verdade Eu tô com ela ali parada Olha aqui os cabos de fonte Ó a rinite, ó, velho Tá sentindo, ó? Nossa senhora Que beleza Agora tem que rodar 3D Mark nessa bosta, né? Meu senhor, velho Eu vou rodar 3D Mark nesses computadores É uma porra, velho Que o negócio demora 50 mil anos, mano Pelo amor de Deus Não tem como fazer uma rede, não, velho E botar um bagulho na rede Pra gente instalar Ao invés de ficar colocando pendrive Porra, velho Não vou utilizar o processo, velho Enfim Vamos tirar isso aqui Colocar só dois gigzinhos de memória aqui, não é? E eu subi, velho Botar o mais fudidão que eu tenho aqui Até porque a memória que eu tô usando é a memória bem fudida também Aí, ó Quando você tem o bagulho pronto, cara É só colocar e já era, ó Já era, mano Agora é só rodar os 3D Mark e xg Ok, os Beach Marks tão acabando Mano, esse computador aqui até é razoavelmente bom Deu 3 mil itens, entretanto De pontuação no 3D Mark Parabéns, né? Esse kill só tem que remover o vírus Então é super imposo Vamos lá Já vou ligar ele aqui Instalar o... Ah, eu tô segurando os pendrives aqui Ah, meu Deus do céu Esse negócio de que eu tirando e colocando pendrive Pelo amor de Deus Começar a dar pendrive de brinde pros caras, velho Na moral Tô quase fazendo isso, mano Comprar uma porrada de pendrive de, sei lá 2 dólares, tá ligado? Só botar os programas básicos Pra começar a dar de presente pros caras Deixar aí conectado Ok Então Deu 1.883 Não foi pior que o último que a gente olhou, né? Que deu 1.600, eu acho Mas esse computador aqui também é bem ruim Meu senhor Me desculpe te falar isso Mas é bem ruim Então, ok A verificação de vírus é bem rápida, né? É o processo padrão mesmo Então, GG, ó Acabou Mano, como é que o cara não consegue usar um antivírus, né? Eu fico bobo Mas tudo bem O cara tá pagando bem, né? Deixa ele pagar, velho Ele tá me pagando um granão aí, velho Tá ótimo Ahn Olha, ó Nossa GeForce GT 1030 Eu nunca vi essa placa Tem uma placa bem fraca, na verdade Pra falar a verdade Que ela é 1030, né? 1030 Enfim Imagino que ele seja bem fraca Olha, o Intel Paint O G46 Ó Ó A mulher tá indignada Eita, porra Tá indignada Será que tá reclamando de mim? Ahn Eu Aqui, ó Eu estou mais uma vez chocado com seus métodos E sua suposta ética profissional Meu computador continua sem ligar Mesmo depois de você ter me garantido Que ele estava funcionando Tenho certeza de que você Se tivesse seguido minhas instruções Quanto a mente não precisaria ter as conversas Se eu sinceramente estou Estarriciado com o nível de atendimento Ao cliente que você tem demonstrado Desde o início Desde o início Que você considera um expert Saiba que todos da aliança Do boss Que saberão disso Eu postarei no Bem Provavelmente essa mulher aqui A deve ter pedido alguma especificação De alguma troca De alguma coisa pra ela Mas Foda-se Foda-se Esse aqui que é com o diagnóstico E Ok Eu vou pegar esse aqui Tá Esse cara aqui quer que eu dou um upgrade Mano Um upgrade de memória É lindo demais Me ajude Repara os necessários Trocar a fonte Mano Trocar a fonte Trocar a memória Essas coisas É muito padrãozão Já pra gente aqui Tá Nosso ponto aqui Já onde a gente tá Então vamos lá Vamos pegar aqui esse PC Bota aqui Vamos pegar o outro PC Já bota ali Porque todos aqui São coisas bem simples De serem feitas Esse aqui que é o que Diagnóstico E consertar Tá A gente vai tentar ligar Tá ligando Tá dando boot Botou o sistema Ué O sistema botou Parça Tá O sistema do computador Botou Eu tenho certeza Ó Vamos lá Eu não vou tirar conclusões Antes de De né De saber o que que tá rolando Tá Ok Eu vou tentar instalar aqui O 3DMark Ó O computador funcionou Tá Então quer dizer Que o problema Não é um problema Crítico Tá O computador ligou Tá funcionando Tá Se ele tá funcionando É porque Mano Provavelmente O defeito É algum problema Banal Ó Eu tô vendo Que o FPS dele Já tá abaixo Né Mano Eu acho que eu já sei Qual foi esse problema Com certeza Esse computador Vai reiniciar Que a bosta Quanto Que vai reiniciar Nossa Ele tá muito lento Meu senhor Tá ok De qualquer forma Nossa senhora Olha esse computador Aqui trabalhando Em SLI Moleque Tem duas Rx470 Aqui velho Olholou Não é SLI É crossfire Eu acho Que é Enfim Caralho Nossa senhora Pra que isso tudo Senhor Com 2GB de memória Parabéns Você sabe Você sabe muito bem Montar um PC 2GB de memória Pra um crossfire Desse Não é que eu nem sei Qual que é o Processador do cara Enfim Vamos colocar aqui Um avulinho Depois eu vou dar uma olhada No meu computador Pra ver se A lá Ha 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 E sim, algo que todo mundo, todo mundo, todo mundo, esquece de colocar a pasta térmica. Cara, pode ser sobreaquecimento, tá? Inclusive, eu acho que vai ser isso, tá? Se for sobreaquecimento de fato, não vai dar pau agora, tá? Então vamos tentar aí, rodar, né? De boa. Aqui já foi... Ahn... Eu tenho que rodar o 3D Mark. Ah, meu Deus do céu. Roda aí, meu filho. Agora, se reiniciar de novo... Porque geralmente quando o problema... Eu tava pensando que o problema era fonte, tá? Quando o problema é fonte, o computador, quando você força ele muito, ele reinicia. Desliga do nada, ou reinicia, né? Aí é fonte, tá? Mas eu acho bem difícil ser fonte, porque até o computador ele é bem fraquinho, tá vendo? Ele não parece ser um computador tão forte. Até por causa do FPS, tá? Mano, tá dando nem 3 FPS aqui no Bish Mark. Esse computador aqui eu acho que é o mais fraco que eu já peguei. Então, tipo assim... Ah, mas deve ser sobreaquecimento. A placa dividida é uma... Ah, é... É razoável. E ele tem 4 digas de RAM, né? Não tá certo. Nossa, não. Quem disse aí pra mim? Então, mano, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo aqui. E aqui, agora é só rodar o 3D Mark, sim. Choro. E, mano, mesmo tendo um crossfire, por ter pouca memória e provavelmente o processador não ser tão bom, tá gargalando. Não tá dando muito FPS. O Bish Mark vai ser muito ruim. Olha, eu tava falando que eu tava gargalando, mas aquele primeiro teste era o teste de CPU. Mas o teste de placa de vídeo, esse aqui foi o melhor que eu já vi no jogo até o momento. Tá 44 praticamente FPS. E, cara, eu nunca vi um teste tão fluido de vídeo, de placa de vídeo, num computador como esse aqui tá rodando. Sério, é a primeira vez que eu vejo essa cena aqui no jogo rodando liso, tá ligado? Sem travar e sem dar lag. E essa aqui também, olha pra você ver, velho. Isso aqui agiliza até o meu trabalho, porque o Bish Mark vai mais rápido. Esse aqui tá... Nossa, esse aqui com certeza é o computador mais fraco que eu já peguei. E, de fato, o problema era sobre aquecimento, tá vendo? Mano, é a voz da experiência, parça. É, acredita em mim, velho. É a voz da experiência. Mano, realmente, esse Bish Mark aqui eu acho que vai ser o melhor que eu já tive. Só a CPU que pecou. Se esse computador que tivesse um processador bom, cara, ele ia destruir no Bish Mark. Ele ia destruir. 4.410, acho que foi o maior que eu já tive, de fato. A CPU dele é um Celeron, velho. Nossa, dá até dó, mano. Como é que o cara deixa um Celeron num computador desse aqui? Pelo amor de Deus, velho. Como é que o cara faz um trem desse? Quase tem um treco, um negócio desse, hein. Tá, ok. Então, isso aqui, mano, é só trocar a fonte, tá? Não tem nada demais. É trocar a fonte, iniciar o sistema profissional e GG. A fonte, como eu já disse pra vocês, eu comp... Aliás, como vocês viram no início desse episódio, eu comprei um monte de estoque, então, mano, fonte eu tenho pra caramba pra trocar. Tá de boa, tá suave, tá tranquilo, tá sereno. Então, vamos colocar aqui a alimentação. Se bem que eu tenho um Celer Master aqui de 500, né? Mas esse eu vou deixar pra ocasiões especiais que eu quero exigir alguma coisa, né? Acho melhor, acho melhor. Então, vamos instalar aqui. Da hora que dá pra me colocar a proteção, deixa eu colocar os cabos, né? Então, de boa. Mas é muito chato que eu tô colocando esses cabos aí. É muito cabo. A parte mais chata de trocar uma fonte é os cabos. Então, ok, ó. Não foi fácil. Já vou ligar ali o computadorzinho e GG. Iniciou. Iniciou, meu querido. Iniciou, acabou. Mano, easy peasy, velho. Os serviços meus aqui estão indo muito bem. Muito obrigado. Tudo está indo muito bem. Ih, gabinete incompleto, velho. Ah, meu Deus do céu. Esqueci de colocar a porra da tampa no gabinete. Oh, meu Deus do céu. Esse computador rosinha é muito doido. Parece que é o computador da Positivo. Aí, pronto. Esse aqui também. Agora o dinheiro tá entrando, hein, parça. Não é por nada não, mas o dinheirinho tá começando a entrar, parceiro. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso. Elite Hyperbast. Beast? Eu realmente não sei. Tá. Preciso de um PC novo. Ah, agora eu gostei. Subiu de nível. Ok. Uma 1060, olha. Ok, mostrou liberar coisa pra caralho, velho. Ok. Mano, aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui eu gostei, ó. Primeiro computador que eu vou montar do zero, tá? Então, ó. O cara tá falando que eu preciso de um PC novo. É... Eu não sei se ele vai me mandar o PC dele ou não, tá? Ele tá querendo 16GB de RAM, 500GB de HD e eles não estão dando mais nenhuma especificação. Ele tá querendo que eu gaste menos de 750 dólares no PC do cara. Ele vai pagar 950. Então, o retorno é grande, né? Já que ele... O mínimo de retorno que eu vou ter aqui é 200. Então, é bem aceitável, cara. Eu tô... Aqui, ó. Esse trabalho requer que você monte um PC inteiramente novo. Você precisará comprar todas as peças do gabinete e um gabinete vazio na loja. Cara, eu tô ligado nisso. Na verdade, eu tenho um gabinete vazio ali já. Eu já vou usar ele, cara. É... Tem um tempão que já tá ali, né? Peço desculpa em mim. Eu acabei descobrindo que o meu cabinete acessado estava com defeito. Ah, nossa! Aquela mulher que mandou um e-mail me xingando. Era o cabinete... Mano, eu não vou nem falar nada, velho. Não vou nem falar nada. Pelo amor de Deus, mano. Por isso que é uma bosta. Tá vendo? Essas porra aí, velho. É uma porra, velho. Então, o cara que tá querendo que rode o Photoshop. Tudo bem. Manda aí pra nós. E esse cara que quer dar um upgrade, mano. Ele tá querendo que dar um upgrade na placa de vídeo e 4 GB de RAM. Geralmente, isso aqui não compensa o preço, velho. O cara tá querendo que pagar muito pouco pra trocar muita coisa, tá? O cara tá querendo que... Mano, não rola, velho. Esses daí... Mano, eu vou recusar porque esse serviço não falta. Dá um upgrade na CPU e dá um upgrade pra 8 GB de RAM. 295. Ah... Não, não. Não, obrigado. Mano, eu vou pegar algo melhor aqui. Que eu quero ganhar dinheiro. Diagnostica é com 360. Eita, olha. Aquilo ali tá... Ah, eu tribo um PC é um trabalho. Quando você recebe um trabalho de montagem, aparece uma etiqueta amarela no quadro branco da oficina. Pega essa etiqueta amarela e colhe uma bancada de trabalho e monta o PC nessa bancada. Ok. Então, eu preciso de pegar uma etiqueta. Aonde tá essa etiqueta? No quadro? Que quadro? Aqui. Aqui. Montagem. Posso colocar ela ali. Aí eu vim aqui e pego o meu gabinete que eu já tenho, né? Um gabinete que eu já tinha ele aqui há muito tempo. Eu não sei porque eu tinha comprado ele exatamente. E agora a gente pode colocar... Mano, eu não sei necessariamente se eu tenho todas as... As peças necessárias que o cara tá pedindo. Mas a memória eu tenho certeza que eu tenho, velho. A memória aqui a gente tem os bagulhos. Só que eu não tenho placa-mãe. Eu não tenho essas paradas, né? Se desse pra me desolvar aqui um monte de coisa nele, velho. Eu desolvava. Ah, na verdade até que dá. Aqui, ó. Eu tenho uma gigabyte aqui usada. Vou colocar. Tô nem aí. É um AMD. O cara não especificou o que ele quer necessariamente, né? A gente tem mais uma placa de milho e tal. Então bota aí pra nós. Tá suave. Até o momento essa placa de... Nossa, essa placa-mãe custa 190 dólares, velho. Também é cara. Mas como ela é usada, eu quero desolvar, entendeu? Eu quero desolvar estoque. Coisa que não vende. Então agora a gente vai colocar o AMD Ryzen. Vou colocar o mais fraquinho porque ele quer um computador que gaste menos do que aquilo ali, né? Mano, eu não tenho risco. Esse aqui tá... E sem contar que o AMD também é um... Mano, é um... É uma bosta, né? Você não consegue desolver esse negócio. Então vamos desolver ele aqui mesmo. Nossa, até o momento eu gastei muito, viu? Nada não, mas... Tá ok, vamos lá. Vamos colocar aqui então os processadores. Eu já tenho 16 GB pra colocar no cara aqui. Eu não sei se vai dar certinho, cara. Qualquer coisa eu vou ter que colocar uma placa de vídeo bem... Bem cotoca nele, tá ligado? O negócio aqui é que eu quero desolvar rápido o computador, entendeu? Só isso mesmo. Aqui é 2 GB, cara. Eu coloquei errado, eu coloquei errado, eu coloquei errado. Cadê? 4 GB, senhor, por favor. Obrigado, obrigado. O cara tá querendo 500 GB de HD. Eu não tenho, tá? Na verdade, pra falar bem a verdade pra vocês, eu acho que sem a placa de vídeo, pelo menos os AMD que eu conheço, eles não tem integrado, né? Apesar de aqui ter o HDMI, mas eu acho que não vai rodar. Não sei se essa placa também tem um board. Se essa placa também tem um board, GG, vai dar certo. Mas enfim, eu também preciso da alimentação, né? Vou colocar a mais fraquinha aqui mesmo. GG. Mas eu tenho que tirar a peça aqui. Cara, se eu conseguir fazer esse computador funcionar agora, eu vou ficar bem feliz, se eu já conseguir montar e enviar já. Imagina, o cara manda um pedido pra você montar um PC pra ele, no mesmo dia o cara já vai te enviar. Cara, quem não quer um negócio desse? Me diz. Aqui tem uma queimada que eu vou vender. Então, ok. Então já tá tudo de boa, agora eu tenho que instalar, obviamente, a pasta térmica. Tenho que instalar um cooler, eu não sei se eu tenho cooler pra esse cara aqui. Eu tenho. Óbvio, você vê que coisa maravilhosa, cara. Ah, mas esse aqui também dá certo? Minha, tem uns coolers fodidão ali que dá certo. Ah, maravilha. Muito bom, senhor. Na verdade, esse cooler aqui, ele trabalha em qualquer soquete, mano. Que maravilha. Muito bom aquele cooler ali que trabalha em todos os soquetes, mano. Muito bom mesmo. Eu vou ir conectando os cabinhos aqui já, mano. Pronto. Agora só falta o HD, eu acho, velho. Na moralzinha, só falta o HD. É, mas eu acho que não vai dar vídeo mesmo, né? É de fato. Como eu falei pra vocês, não tem, velho. Não tem vídeo interno. Então, mano, eu tenho duas placas paradas, eu vou colocar a Radion. Mano, esse computador aqui vai ser inteiramente AMD. Pra quem não sabe, a Radion é de AMD. Só a termina de curiosidade. Tchuf. Maravilha. Na verdade, eu acho que eu tirei duas coisas ali sem querer. Não precisava ter tirado tudo. Pronto, aí, ó. Maravilha, ó. Supimpa demais. Já tá com vídeo, já tá com tudo, só falta um HD, cara. Eu realmente tô quase colocando um HD de 2TB pro cara, velho. Tô tacando mala, tá ligado? Dando, tipo, foda-se. Eu acho que eu vou fazer isso, velho. HD é muito barato, galera. Tipo, não tem porquê eu, mano, perder um dia de trabalho por causa de um HD, tá ligado? Se fosse na vida real, eu obviamente faria isso. É óbvio, é óbvio. Mas, cara, nós queremos desolvar os trabalhos rápido aqui, tá? Cara, olha pra você ver. Ah, mas o foda é isso aqui, ó. Gastei mais de 700. É, eu vou ter que comprar um HD de 500. Só por causa do preço do bagulho, velho. Não tô acreditando nisso, velho. Por 10 dólares. 10 dólares o bagulho não vai ser desolvado. Ah, meu Deus, velho. Sério mesmo, velho. E aqui eu posso colocar quantos HD? Só dois, né? Esse que é um foda. Eu colocaria vários de 120, né? Apesar de que eu acho que também daria ruim. Enfim, né? Enfim. E eu também poderia colocar memórias mais baratas. É óbvio, tá? É óbvio. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na loja, né? Vou comprar mais umas memórias fracas, tá? Mais umas memórias bem fraquinhas aqui. De 4 GB. 3, 4, 5. 5 memórias bem dessas. Vou colocar esse frete aqui. Isso no dia seguinte. Eu preciso também de um HD, né? Agora eu preciso de HDs. HDs de 500 GB. Por favor. Vou pedir dois já de uma vez. Pra deixar no estoque. O que mais que eu precisaria de pedir? Mano, eu acho que uma coisa que ainda é interessante que eu pedir. É uma placa de vídeo fraquinha, tá ligado? Placa de vídeo só pra... Se o cara falar, ah, troca a placa de vídeo, mano. Aí eu troco, tá ligado? A placa de vídeo mais barata que tem disponível aqui é quanto? Tem uma de 75, que é a 1.030. Mas essa aqui é melhor do que essa. Deixa eu falar a verdade. Não, na verdade as duas é a mesma bosta. Literalmente o mesmo cocô. Mesmo cocôzinho. Mas eu vou comprar 1.030 então, velho. Vou comprar duas dela. Duas dela. Então, ok. Maravilha. Vamos ter aqui umas peças de reposição e tal. Na verdade eu pedi que eu comprar duas, cara. Eu compro duas. Eu vou comprar duas, eu vou comprar duas. E essa aqui eu vou comprar seis. Então, ok. Tá suave, né? Vamos comprar tudo aí. Já vou passar o dia aqui já logo de cara, mano. Pra já terminar esse computador nesse vídeo mesmo. Já era, tá ligado? Não tem stress. Então, vamos lá. Eu vou trocar as memórias dele. Eu vou trocar as outras memórias fodidas também, tá? Eu vou trocar o HD e as memórias, mano. Essas memórias boas aqui, já que o cara tá querendo um computador econômico, não é mesmo? Então, beleza. Você vai ter um HD econômico, um computador econômico. Não vem... Mano, não vem reclamar comigo. Quem dera a gente montar um computador desse naipe aqui com 750 dólares no Brasil. Não é 750? Não, não é aqui. Eu acho que dá, assim. É. Essa aqui em si dá. Essa aqui em si dá. Dólares, né? 750 reais no Brasil. Estamos tratando de dólares, né? Maravilha, então. Vamos pegar aqui. Colocar aqui. Cara, eu posso até arrancar essa placa de vídeo. Eu vou arrancar essa placa de vídeo, galera. Me desculpa. Tá? Por quê? Porque eu vou colocar a mais fraca, a 1.30 que eu peguei. Mano, o cara tá querendo é isso. Ah, meu Deus. Sério, meu Google, coloquei a memória errada, velho. Coloquei a memória 2GB, mano. Meu Deus do céu, como é que... Como é que eu ainda não falo aí nesse jogo? Ah, que bom. Isso. Saca de vídeo. Aí, pô. Agora sim. Agora tem... Mano, eu nem preciso nem de cabo de fonte. Eu preciso de coisa maravilhosa. Então já era. Bom que daqui você não precise formatar o PC, não instalar o Wii. Você não precise de nada. O sistema funcional... Ah, tá. Então foi... Na verdade, eu acabei de ser baitado, tá? Eu realmente preciso de instalar o Windows. Né? E aspas. É. E outra coisa. A CPU precisa de pasta térmica e aparentemente eu não coloquei. Então, é. Explanamento da merda. Ah, meu Deus do céu. Tá ok. Então como é que eu vou instalar, mano? Eu coloquei ali o... Cadê o pendrive? Pinsdrives. Colocar ele, porque provavelmente você... Eu imagino que o meu cara tenha colocado o sistema funcional pra dar boot ali, né? Pra instalar. E ó. Ah, moleque. Você tá tirando. O cara nem falou o que eu tinha que fazer. Eu já sabia, mano. É ó. Fácil de... De se ver. A situação. É uma maravilha, mano. É um PC. Primeiro PC nosso montado, cara. E vou te falar a verdade, mano. Eu quero rodar aqui o 3DMark pra ver o desempenho desse PC. Provavelmente não vai ser bom, porque as peças que eu coloquei nele é carniça. Tá? Mas, enfim. Pelo menos ele tem 16 GB de RAM. Acho que a RAM... O processador é mediano e a RAM não é tão ruim, né? A RAM é 26 GB. Cara, não vai ser tão ruim quanto eu imaginava. Ah, acho que não vai ser não, mano. Tá bem melhor. O processador aqui tá até bom, mano. O processador aqui comparado com os outros. É o primeiro teste de processador. É, galera, então. O teste de processador realmente foi razoavelmente bom. Mas o resto foi uma carniça, tá? Que é o de placa de vídeo. Porque, mano, tá com a 1030. A 1030 é muito fraquinha. É muito fraquinha. Mas tudo bem, mano. A gente conseguiu montar um PC da hora aqui, velho. O primeiro PC que a gente montou tá bom, né? Tá da hora. Obviamente, se eu fosse montar esse PC aqui, eu comprei as peças... Tipo, o gabinete mais baratinho e tal. Inclusive, eu só não vou comprar gabinete, porque o gabinete ele fica ocupando espaço aqui, tá? Depois tem como eu acho que comprar isso aqui. E aqui tem como eu armazenar gabinete aqui dentro. Mas, enfim. Isso aqui eu só libero lá pra frente. Ah, não. Mentira. Dá pra me comprar? Por que que o meu dinheiro ficou 833 negativo? Mano, eu espero muito que eu não tenha que pagar nenhuma conta agora. Ah, olha. Dá pra me comprar. Mano, que da hora, velho. E aqui aparecem todas as especificações. Nossa, que bom, cara. Olha pra você ver que maravilha. Tipo, se você coloca o PC aqui dentro desse cômodus aqui, tem como você pegar ele a hora que você quiser, né? Tirar ele pra não ficar lá no corredor. E ainda por cima você vê todas as especificações do computador, velho. Cara, isso aqui é muito útil. Não precisa desmontar o computador, né? Pra ver os bagulhos. Você vê de quem que é e tal. Cara, da hora. Da hora. Gostei. Enfim, galera. Eu vou encerrar isso por aqui. Meu dinheiro tá negativo, mas eu acho que tá de boa, porque eu não vou ter que pagar nenhuma conta agora, né? Não, tem não. Só quinta-feira, até quinta-feira eu desembola, que é uma grandinha da hora. Eu espero. Eu espero. Vou encerrar isso por aqui. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Mano, deixa seu like, realmente, se você quer que a série continue. Não esqueça de deixar um feedback da hora aí, porque é com isso que eu tô vendo se eu vou continuar ou não as séries aqui no canal, tá? Porque tem muita série pra vir. Enfim, eu vou substituir nas séries, porque, mano, não rola, né? Então, não dá pra manter todas. Infelizmente. Vou encerrar isso por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui!